Dois presos, uma pistola .40 da marca Glock, várias munições, cerca de meio quilo de cocaína e 16 mil reais em dinheiro. Tudo isso é resultado de uma denúncia anônima passada para a equipe do Getop 30 na tarde deste sábado. Os policiais estavam patrulhando quando foram informados que dois suspeitos em um Fiesta preto estariam envolvidos com o tráfico de drogas aqui em Ceilândia. Iniciamos o patrulhamento, por volta das 18 horas, habitamos este veículo. Os indivíduos, ao ver o prefixo de Getop, esboçaram um certo nervosismo. Foi feito um acompanhamento e paramos eles mais já na QNN 37. Os dois desocuparam, foi feita a revista pessoal, a revista no veículo, porém no interior de uma mochila. Foi localizado aí 16 mil reais aproximadamente em espécie. Perguntado, o passageiro disse que era seu esse dinheiro. Perguntado ali sobre o valor, aquele dinheiro, ele falou que teria sido de uma venda de um veículo, mas não apontou quem. Também a sua habilitação foi verificada ali, os traços de alguma falsificação. Com a contradição dos suspeitos e já com o dinheiro apreendido e também a confirmação de que a CNH utilizada pelo Carlos Alberto Ferreira Cardoso, de 25 anos, era falsa. Os policiais então foram até a casa dele e lá, durante as buscas, encontraram cerca de meio quilo de cocaína, escama de peixe, uma pistola Glock .40 que estava escondida no sofá e várias munições, 9mm, 380 e .40. O policial de Getop, né, policial militar, já de serviço, de rua, né, tem já algumas minúcias em fazer uma busca, né, no interior de uma residência, uma busca pessoal no veículo e com isso consegue aí localizar o ilícito ali naquele local que é a princípio escondido, né. Além do Carlos Alberto, foi preso o Bayron Vinícius Coqueiro de Oliveira, os dois com várias passagens, sendo que o Carlos estava foragido da justiça. Contra ele, havia o mandado de prisão por tentativa de homicídio. Sim, aqui na DP foi verificado aí que consta em desfavor aí do Carlos, né, com o mandado de prisão, por tentativa de homicídio, né, e os dois, tanto um quanto o outro, possuem aí passagens por roubo, tentativa de homicídio, né, e porte ilegal de arma de fogo. Os dois aí autuados no tráfico de drogas, o Carlos, a situação da posse, né, da arma de fogo e o documento falso. Presos, os dois ficam agora à disposição da justiça. DF Alerta é muito mais conteúdo.